Eu sou Fábio Castilho, tenho 28 anos, 16 anos de skate, esquetista profissional, morador do bairro Itaquera, Zona Leste, São Paulo. E nesse tempo que eu ando de skate, no tempo que eu conheci o skate, sempre levei o fato de estar andando pela diversão, sem pensar algum dia em ser famoso, sem pensar algum dia em ganhar dinheiro com isso. E estou aí, hoje me sinto realizado de fazer parte do time da Creio. Eu tive um trabalho de coaching e durante esse trabalho eu tive uma certa credibilidade e aí só foi aumentando essa credibilidade, aí fui conquistando o meu espaço e hoje aí eu sou um exemplo pra vocês ou pra quem um dia acredita ainda no skate brasileiro, nas marcas brasileiras. Eu acho que vale a pena, tudo pelo skate, tudo pela sua história com o skate. Sempre vai chegar a moderna geração, quem vive na quebrada aguenta coração. Sou um louco, sentimental, inspirei Marvin Gaye, Tebeto e James Brad. Participei aí do Posse Creio, vocês vão poder conferir aí logo menos a manobra aí pra dar uma incentivada na galera, pra mostrar que estão andando junto com a galera mesmo, que estamos juntos. É uma parada que você pode acreditar, certo? Uma promoção inovadora aí, acredito eu que é a primeira vez que uma marca de truque está fazendo isso. E, pô, animal essa parada aqui, você pode estar saindo pra sessão com seus amigos, indo se divertir em algum pico, ou pode catar, improvisar um pico, tudo. E aí chegando lá você vai e registra o seu grind, registra o seu melhor grind. E aí você vai, se cadastra e posta essa manobra. E você terá chance aí de estar concorrendo a uma premiação em dinheiro, tem chance de estar concorrendo a bons materiais. E, meu, tá em tempo ainda, galera. Acho que tudo pelo skate, tudo pela evolução do skate e pra sua satisfação pessoal mesmo. A promoção começou em agosto e vai terminar agora em dezembro. Então, já tem tempo ainda, galera. Desejo uma boa sorte, certo? Pra vocês, que vocês filmem e continuem evoluindo e se divertindo. E filme, posta seu melhor grind. Boa sorte a todos. Tamo junto. Keep Skate. O jogo continua a união, churrasco e pagode junto com os irmãos. Superou a guerra, virtudes com Rosana. Aí que eu vi que a luz divina é soberana. Hoje em dia não existe fronteira. O caminho está livre, sem brincadeira. Creio no Senhor, o progresso da quebrada. O Salmo 9.1 não é conto de fada. Que saudade de quem correu atrás de seus franques. Um superdeu a vida, outros na prisão. Só sei que vai ficar a lembrança no peito. Infelizmente assim, ninguém é perfeito. Para nossa salvação e libertação. É poder estar junto com...